Música Marcos Rezende, a população presente, servidores da nossa casa, servidores da prefeitura municipal, eu não poderia deixar de falar desse requerimento, quem conhece bastante essa situação também aqui é o vereador Cícero do Ceasa, que pode até me ajudar um pouco nesse requerimento, Cícero. Que é essa questão da Eliezer Rocha, que Santa Antonieta, tendo vista já tem mais de 30 anos, o vereador Nardo conhece muito bem a situação, foi feita a avenida Eliezer Rocha, aquela das torres, Cícero, e parou o asfalto ali na Manoel Pinheiro de Matos, né, e depois lá, depois da antiga favelinha do Lião. E esses dias estive conversando com o pessoal, apesar de não ser só lá que falta essa infraestrutura. O vereador Marcos Custódio também, fizemos uma reunião no Figueirinha, também tem aquela interligação do Figueirinha com o Anis Badra, Então, são várias situações, mas hoje eu queria falar um pouco dessa situação da Eliezer Rocha, até porque tem hoje lá o Campina Verde, que ficou praticamente isolado, você tem que ir ali pela João Martins Coelho, descer a Manoel Pinheiro de Matos e ir até o Campina Verde, sendo que se a rua Eliezer Rocha estivesse feito aquela continuidade ali, seria muito mais fácil o deslocamento do pessoal do Campina Verde. Tem empresas ali, como o CD da Dori, que tem bastante funcionários que trabalham ali, e eu quero deixar aqui registrado para o André Ferioli, que é o nosso secretário, que dê uma atenção depois desse requerimento, aproveitar agora no começo do ano, com um pouco mais de recurso, para que possa dar uma atenção para aquele povo ali da Eliezer Rocha. Eu estive lá visitando, tem até guias lá no meio, foi feita aquela interligação, só as guias, só está no meio do mato, e já faz muitos anos. Vários vereadores que passaram até em outros mandatos nessa casa sabem que aquela interligação é de grande valia para aquela população. Então, deixo aqui o meu apelo e o apelo da população que mora em torno daqueles bairros circunvizinhos ali, que dê uma atenção naquela questão da Eliezer Rocha, porque hoje ali você só encontra lixo por todo lado. Está aqui o Fernandinho, da Secretaria de Limpeza Pública, sempre estamos lá com os maquinários, limpando, catando lixo, e tem vezes que nós estamos lá limpando e depois do almoço, quando você chega, já tem lixo jogado lá. E ali também não é só a questão de asfalto. Deixo aqui registrado também ao senhor prefeito que ali tem que ser asfalto, tem que ser iluminação, com certeza galeria, porque ali eu acho que não tem também, mas espero que nessa administração venha dar uma atenção ali para aqueles moradores que estão esperando aquilo ali, eu acho que há mais de 30 anos, e agora nessa administração acredito que eles vão ser contemplados, tanto com aquela interligação do Campina Verde, e também com a interligação da Eliezer Rocha. Peço a aprovação desse requerimento, os nobres pares, e essas são minhas considerações. Muito obrigado.